Olá, estamos aqui fazendo um CDCast, um CECOPcast, no CECOP 2024, que acontece aqui no Rio de Janeiro, organizado pela ABEPTIC. Eu estou com André Cicupira, que é diretor jurídico da PRODESP, que é a PROD de São Paulo. André, você aqui no CECOP anunciou que o Comitê de Inteligência Artificial da ABEPTIC ficou permanente. Por quê? O que vocês querem, de que forma vocês querem atuar? Ana, essa criação dessa Comissão de Inteligência Artificial, que é um órgão permanente da ABEP, ela surgiu da necessidade da ABEP como a única e maior associação de PRODESP públicas que operacionalizam e desenvolvem a tecnologia de inteligência artificial, se manifestar, ocupar o espaço que é da ABEP. E aí, no primeiro momento, a gente criou um GT, um grupo de trabalho, onde nós tivemos a participação de oito PRODES, de indicação de oito PRODES, eu fiquei como coordenador. A gente fez um grande trabalho, apresentamos uma proposta de regulação em mãos do senador Eduardo Gomes, fomos lá, fizemos esse ato solene. E a nossa proposta, ela focou muito nos três pilares que mais impactam as PRODESP com base no projeto de lei que está sendo discutido. E dentro desses pilares, nós temos ali um pilar de governança, que nós temos no projeto de lei uma governança geral e uma governança específica para o poder público. Isso quer dizer que o poder público tem que observar a governança geral e também a governança específica do poder público. e isso inviabiliza todo e qualquer tipo de desenvolvimento de inteligência artificial. Um outro pilar que é muito importante... Pega aí, vou só te interromper para entender por que que inviabiliza. Porque, Ana, quando você cria muita governança sobre um tema novo, mutável, de uma velocidade exacerbada, você praticamente inviabiliza, porque quando você começa a colocar muitas travas naquele processo de desenvolvimento de uma tecnologia exponencial, você vai acabar fazendo com que desenvolvedores, PRODES, fornecedores, eles fiquem preocupados de estar em desconformidade com aquela governança, isso vai afastar. Vai afastar esse investimento, esse desenvolvimento de novas tecnologias disruptivas para o Brasil e vai fazer com que essa tecnologia que deveria ser desenvolvida aqui vá ser desenvolvida em outro país. Você disse que tinha um outro pilar... O outro pilar que nós temos que é, que impacta muito as PRODES, principalmente o poder público, né? Que é a questão da contratação flexível. E aí, aonde nós fomos beber? Nós não inventamos a roda. Fomos beber no marco da inovação. Aonde nós temos ali um apanhado ali de umas sete, oito legislações, que é onde a gente importou maneiras e formas de contratações flexíveis para esse tipo de tecnologia. Você imagina se no começo de 2023 nós tivéssemos estartado um processo de licitação para o GPT da época. Quando a gente concluísse aquela licitação de seis meses, nós já tínhamos o GPT-4, que já derrubou o GPT de uma forma absoluta. Então você... Você tem que ter mais agilidade no processo de compra governamental. Mas a lei 1433 não facilitou isso? Facilitou, só que você... Uma das leis que compõem o marco da inovação é a 14133. Você tem a 13303, você tem a lei da inovação, você tem a lei de compras públicas de soluções inovadoras. Então você... Ali você tem várias ferramentas, vamos dizer assim, que você possa contratar de uma forma flexível para o poder público. Só que ali é inovação, lato senso. Tá. Quando eu falo, eu pego aquilo tudo... A IA não está sendo mais vista como inovação, lato e senso? O que a gente quis trazendo isso? Isso foi um debate que a gente teve muito interno. Quando você está fazendo uma regulação de um tema tão caro, tão importante, a gente quis focar muito em trazendo esses institutos para colocar na regulação daquele assunto. Porque a gente poderia fazer uma remissão? Até poderia, Ana. Mas poderia suscitar dúvidas. Ah, não. Isso aqui é mais para a lei da inovação. Não se aplica muito à inteligência artificial. E aí tem todo o processo de compra pública que penaliza o gestor que está fazendo a compra. Perfeito. Então a gente quis colocar um apadical em qualquer tipo de interpretação e colocar de uma forma expressa no texto da lei. Vocês conseguiram fazer com que essa reivindicação fosse atendida? Eu vou chegar lá. Nós temos o terceiro pilar também, que é a questão do fomento. Também trouxemos de uma forma robusta sugestões de fomento muito voltado para ICT, universidades, buscando sempre parcerias de empresas públicas, com ICTs, com empresas privadas, para que a gente consiga trazer dinheiro para desenvolver essa tecnologia. Nós levamos toda essa nossa proposta, entregamos em mãos do senador Eduardo Gomes. Ele se mostrou muito receptivo. A proposta foi encaminhada lá para a equipe técnica que está revendo. Nós tivemos uma conversa agora com a Cristina, que representa a CNI, e eu achei muito interessante que o ponto da inovação e de contratação que nós apresentamos, ela também já puxou para o projeto deles lá, para a proposta deles. Então, a gente está numa sinergia muito grande, estamos marcando agora essa comissão para poder participar dos debates com a CNI e com a MEI, para que a gente possa solidificar e apresentar uma proposta viável. O que a gente quer... E quem está participando? Bom, mas eu interrompi você. O que vocês querem? Não, o que a gente vislumbra é a gente apresentar uma proposta viável. O que a gente não quer é impedir a proposta que tem. Muito pelo contrário, a gente quer apoiar. Agora, se você pegar a legislação europeia, ela tem 39 proibições ou restrições. Nós temos 69. Então, você imagina o seguinte, se a legislação europeia já é vista como muito restritiva, nós pioramos muito. Então, assim, o que a gente quer é, vamos dar uma oxigenada na lei? Vamos fazer uma lei que tenha um desenvolvimento sustentável, com segurança, com transparência? Ok. Só que a gente precisa entender que a gente está desenvolvendo uma tecnologia nova. Mas é porque a lei... E aí eu vou pegar um viés de uma entrevista que eu fiz com o professor Silvio Meira, que tem uma visão bem crítica ao processo. Ele diz que a regulamentação é precisa, mas ele diz que a regulamentação, do jeito que está, ela só está olhando o risco. É isso aí. Que tem, que é óbvio que a inteligência artificial tem problemas. Mas é isso, você só está olhando o risco. Não está olhando a questão que a gente tem que inovar e que a gente tem que apostar. É por aí que vocês estão indo também. É por aí. Nós abraçamos essa ideia, porque eu entendo que, infelizmente, nós estamos dando alguns passos atrás quando a gente fala de regulamentação. Porque a história da regulamentação no Brasil veio caminhando para uma smart regulation, para uma autorregulação. E o ponto ápice foi a LGPD. Nós vemos ali um grande marco da autorregulação no Brasil. Eu acho que com esse projeto de lei a gente voltou a ter lá o comando e controle, que é o Estado... Se você pegar o projeto de lei, o artigo 13, ele veda o sistema de inteligência artificial do alto rico com isso, com aquilo. Então, assim, quando você veda, quando você começa a direcionar, ó, se você não fizer isso, eu vou te multar, nós voltamos a ter uma legislação de comando e controle. Eu acho que isso não é bom. Concordo que existem riscos, temos que minimizar, tratar dos riscos, aplicar controles. Agora, a gente só tem que entender que o remédio e o veneno é a mesma coisa. Qual é a dose? Exatamente. Aí vou perguntar para você um lado prático. As PRODs têm dinheiro para investir em soluções de IA? Porque, por exemplo, a GPU. A GPU é cara, a GPU é muito cara, e não tem no mercado. Não existe, né? Tá? A escassez é grande, quem já comprou nem está conseguindo receber diante da demanda. Como é que vocês entendem esse momento para as PRODs com a inteligência artificial? Ana, essa é uma opinião minha. Eu entendo que as PRODs não têm dinheiro. E, assim, se a gente não fizer essas formas de flexibilização de contratação, aonde a gente tenha parcerias com ICTs, a gente acabou agora de fazer o primeiro acordo com a Universidade Federal de Santa Catarina, lá na PRODs. fizemos um acordo de parceria com uma ICT para desenvolver um baita de um produto. Então, foi pelo marco da inovação. A gente pode fazer parceria público-privada pela Lei 13? Podemos. Existem instrumentos do diálogo competitivo, da Lei 14.133. Nós temos a... Agora, a PROD sozinha, com o investimento que tem, não vai fazer. Por quê? É um custo muito alto. Nós não temos expertise para isso. Mesmo com toda a pressão, por exemplo, que vem dos executivos, né? Aqui a inteligência artificial virou um boom. Eu acho que deve vir pressão do secretário de saúde, do secretário de educação, do secretário de... Eu quero ter inteligência artificial aqui. É. Eu acho que a gente consegue aplicar a inteligência artificial. O problema todo é que, para você ter uma inteligência artificial, principalmente a generativa, que é mais avançada, eu acho que a gente, o poder público ainda carece de financiamento para isso. Tanto é que a política brasileira de inteligência artificial, que foi lançada há uma semana atrás, ela prevê um orçamento carimbado de 23 bilhões, né? E lá, se você pega o eixo 4, ele fala de poder público. E tem um eixo, e tem dentro desse eixo 4, tem uma dimensão lá, que fala de apoio às empresas públicas, que já tem o valor carimbado. Você tem 25 milhões que está carimbado para você criar uma rede de inteligência artificial do Brasil, para trocar informação. Então, assim, eu acho que hoje você precisa muito buscar parceiros privados para que, em parceria, você crie centros de inteligência, inteligência artificial, você crie parcerias com universidades. Para quê? Para que você, um aluno ali, você tenha uma graduação daquele, e ele já saindo, ele já ingresse diretamente na PROD e na empresa. nós estamos também fazendo um acordo junto com a USP para isso, para que a gente tenha, como se fosse um trainee dos formandos da USP em tecnologia na PRODESP. Por quê? Porque se você não fizer esse movimento, nós não conseguimos pagar, principalmente o poder público, o salário que o mercado está pagando. Então, se eu não for na base, nas universidades, onde estão formando, fomentar aquela formação, para que aquela formação, depois, se reverta para dentro das PRODES, das empresas, eu acho que é impossível a gente fazer. E aí, finalmente, a aproximação real de empresa e órgãos públicos e academia. É, isso é fundamental. Hoje, eu acho que é mais do que, não existe mais para onde a gente correr. Eu acho que até as universidades precisam. Por quê? Porque eles entenderam também que não adianta ficar só no acadêmico, só em estudo. Hoje, nós vemos o professor Tiago falar aqui, lá de Minas Gerais, de que eles criaram... De Goiás. De Goiás, de centros de treinamento, de centros de capacitação, aonde você coloca quem está fazendo graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, trabalhando, com a mão na massa. Não é para desenvolver uma tese. Não. Ele parte de um problema, fala, eu tenho um problema aqui, como é que a gente vai resolver? E aí, você coloca essa academia toda para te ajudar. Mas você precisa do quê? Essa aproximação. É o que a gente está buscando. Nós estamos lá em São Paulo buscando essas... A USP, Universidade Públicas Privadas, FAPESP, estamos buscando para quê? Para que a gente crie ali um ecossistema grande de que a gente faça essa sinergia acontecer. Academia, empresa, iniciativa privada, poder público, cidadão, tudo isso fortalecer o ecossistema. Nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, vou fazer a pergunta direta. É para votar a regulamentação de inteligência social ainda esse ano? Eu acredito que daria para votar. Se você for ver as audiências públicas que ocorreram muito pelo pedido do senador Marcos Ponte, você vê que nós tivemos ali um riquíssimo material de contribuição. Infelizmente, até o momento, até onde eu sei, essas sugestões ainda não foram acatadas ou analisadas. Eu acredito que se a gente tiver um movimento, sim, de melhorar o texto, de trazer todas essas ideias que estão na mesa. Cada área ali, cada setor já apresentou. E cada setor está querendo contribuir para que o projeto saia. Sai. Agora, se a gente tiver esse projeto engessado do jeito que está, eu acredito que é melhor não sair. Eu acho que é melhor a gente continuar discutindo, eu acho que é melhor a gente chegar num projeto, numa normatização mais próxima da realidade do que a gente tentar ser pioneiro numa matéria que ainda os grandes desenvolvedores dessa tecnologia ainda estão tateando em questão de regulação. Sucupira, muito obrigada pela sua entrevista. E aqui a gente termina mais um CECOPcast, um CDcast, direto do CECOP2024, falando de inteligência artificial com André Sucupira, da Prodesc. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí